Nós já estamos de volta para falar sobre o seu bolso, viu? A diferença entre o preço da carne bovina de um açougue para o outro está variando muito nos açougues aqui da região. Por isso a gente coloca esse assunto na ponta do lápis. Neste açougue em Aracatuba, o que atrai os clientes é o preço bom. Sempre opto pelo mais barato, né? Sempre estão em oferta. O empresário que trabalha no setor há 15 anos, além de administrar o negócio, é quem compra o produto. E ele diz que o preço é tão atrativo assim porque ele mesmo pesquisa muito antes de ter a mercadoria em mãos. Negocio a carne, eu mesmo desosso a carne, preparo a carne. Então por isso que a gente consegue fazer ainda um preço melhor. Mas muitos consumidores andam tendo bastante dor de cabeça. De um lugar para outro, o valor tem uma grande diferença. Nós fizemos um levantamento em estabelecimentos em diferentes regiões da cidade. O preço do quilo do acém, que é uma carne de segunda, varia de R$ 13,90 a R$ 19,90. Uma diferença de R$ 6,00. A fraldinha o consumidor encontra em alguns lugares por R$ 17,69. E em outros, por R$ 25,00. R$ 7,00 mais caro. As carnes de primeira também não ficam de fora dessa variação, não. O preço do patinho vai de cerca de R$ 17,00 a R$ 26,60. Diferença de quase R$ 10,00. Já o quilo do contrafilé em alguns açougues está menos de R$ 20,00. E em outros, R$ 35,00. Diferença de mais de R$ 15,00. E no meio de tantas variações, o único jeito de economizar, segundo os especialistas, é ficar de olho nas ofertas. A tendência realmente é você ter produtos mais baratos sendo ofertados para os consumidores. Então, a pesquisa é extremamente necessária para que você, evidentemente, tenha ganho na sua renda. Você consiga maximizar a sua renda e, consequentemente, você ter custos menores nas suas despesas. E sabendo de todas essas diferenças, tem consumidor que está esperto, fazendo de tudo para buscar o preço mais em conta. Tem que ser feita a pesquisa, senão acaba pagando caro e levando de má qualidade. Se a gente for chegando e comprando, o dinheiro não dá, não alcança no orçamento do bolso da família, da casa da gente, se não é para a família. Por quanto tempo isso vai acontecer, é uma incógnita. Porque se os frigoríficos, de uma maneira geral, abrirem as compras, etc., é evidente que o preço da rouba sobe. Então, há uma possibilidade também de alta da carne. Mas eu não acredito nisso a curto prazo. Isso pode acontecer a médio, talvez até longo prazo. E aí